Olá, aqui é a Andresa e hoje vou falar aqui com você sobre o equilíbrio dos chakras e quanto é importante você conhecer e saber sobre os chakras para manifestar uma vida próspera, uma vida abundante, para você ter saúde, para você ter prosperidade, para você ter abundância. Então, se você ainda não sabe o que é os chakras, você vai aprender aqui, nesse vídeo de hoje e se você já sabe, você vai aprender um pouquinho, vai descobrir um pouquinho da minha experiência em relação aos chakras. Então, o primeiro chakra que a gente tem que conhecer e saber um pouquinho dele é o nosso chakra raiz. O chakra que nos mantém aterrado a terra. E quem tem a energia bloqueada nesse chakra são aquelas pessoas que têm medo. São as pessoas inseguras. São pessoas que são desconfiadas. E como é que a gente sabe que a pessoa tem essa energia aí sutil, bloqueada? Através do medo e geralmente, olha só, quando tem um bloqueio muito forte nesse chakra, a pessoa sente dores, dores na lombar e dor ciática. Exatamente. A dor no nervo ciático representa o medo do futuro. A pessoa que busca o controle de tudo, ela está com a energia bloqueada. Porque aquele que busca controlar todas as situações, demonstra que ele é inseguro. E atrás da insegurança, existe um medo. Medo do que vai acontecer. Medo do futuro. Medo. A pessoa é desconfiada. Isso tudo vem dessa questão de não estar aterrada ao centro, né? A terra. Então, olha só. Para desbloquear a energia desse chakra, o que a pessoa deve fazer? Primeiro, descarrega essa energia. Como descarregar essa energia, Andresa? Pisa na terra. Pisa na grama, no verdinho. Sabe? Coloca o pé no chão. Descarrega. E te aterra a terra. Para você sentir a segurança. Isso é algo que você deve dar para você. Cinco minutos por dia. Tire o pé descalço. E pise na terra. Um outro exercício que eu gosto, além desse, de estar em contato com a terra, de estar em contato com a natureza, é fique na pontinha dos dedos, dos pés, eleve o seu calcanhar com o joelho levemente flexionado e solte todo o seu peso no calcanhar. Faça esse movimento algumas vezes e você começa a movimentar essa energia que está aqui no chakra raiz, parado e bloqueado. Você vai ver que você vai começar a se sentir seguro, confiante e não vai querer controlar tanto o futuro. Andresa, mas eu não sou assim. Eu não tenho medo do futuro. Eu sou uma pessoa segura. Mas não custa nada trabalhar. Não custa nada equilibrar a energia aí do chakra raiz. O próximo chakra ficou aí a dica que eu uso na minha vida. Depois que eu entendi, me aprofundei aí nos estudos dos chakras, dessa energia sutil, eu trabalho sempre. Tiro o pé descalço, faço esse exercício que eu falei pra vocês, porque aí eu tô sempre ali em equilíbrio. Agora o próximo chakra. Esse chakra é o chakra do sacro ou o chakra da... o chakra sexual. Gente, é muito legal entender sobre esse chakra. Esse chakra tá relacionado ao prazer da vida. Exatamente. A abundância. E também ao dinheiro. Exatamente. Pessoas... Presta bem atenção. Que tem dificuldade de se divertir. Tem dificuldade de cuidar de si. De viver alegremente. Provavelmente esteja com esse centro de energia bloqueado. São pessoas que não são criativas. São pessoas que estão rígidas. Porque não se permite o prazer. Não trabalham a sua sexualidade. Então, pra desbloquear esse chakra aí, do sacro, a pessoa, ela tem que se divertir mais. Tudo na vida tem momentos. Momento do trabalho, momento da diversão, momento de estudar, momento de cuidar da família, do lar. Mas a pessoa tem que se permitir sentir a alegria. Sentir o prazer. Sentir o toque. Aceitar o toque. Fazer massagens. Olha só que legal. Cuidar do seu corpo. Aceitar quem é. Então, quando a pessoa começa a fazer isso, ela começa a desbloquear a energia sutil que tá parada aqui nesse centro. Tá aqui do lado, aqui ó. Mostrando pra você cada um dos chakras. Então, a pessoa que tá com esse chakra aqui, bloqueada, o que que acontece? Ela não é criativa. Ela não é abundante. Porque ela não consegue ser abundante com ela. Ela não consegue ter prazer com ela. Como que ela quer que o dinheiro venha? Como é que ela quer que ela manifestar e trazer oportunidades de dinheiro se ela não é criativa? Se ela não consegue viver a criatividade? Ela não consegue viver com alegria? Com abundância? Se ela nega o prazer? Ela nega a alegria pra ela mesma? Então, tá muito relacionado aí com a criatividade, com o dinheiro. Então, outro exercício bem interessante pra desbloquear esse chakra. Eleve, assim ó. Fique na pontinha dos pés, tá? E leve as suas mãos para cima. E balance os braços e o quadril. Na pontinha dos pés. Mexer o quadril. Quanto mais você mexer essa região aqui, mexer a tua lombar, você vai ver que você vai desbloquear o fluxo de energia que tá parado aqui. E outra coisa, se divirta. Leve a vida com mais alegria, com mais leveza. Seja flexível. E você vai ver que você vai liberar a energia sutil parada aqui no chakra do sacro. Medite também, quando você fizer meditação, quando você sentar, para a sua prática de meditação, para a sua rotina de meditação. Coloque a sua atenção nesse chakra sexual, nesse chakra do sacro aqui. Leve a sua atenção. Sinta a energia se movimentando ali. Mas eu não consigo ainda, Andresa, sentir a energia se movimentando aqui. Então imagine, comece com a imaginação e logo em seguida você vai sentir esse centro de energia. O próximo chakra qual é, gente? O chakra plexo solar. Esse carinha aqui, que tá relacionado com a água. Tá relacionado com um valor próprio. Tá relacionado com a alimentação. Pessoas que têm dificuldade de se autovalorizar. De se reconhecer. De confiar em si. De aceitação. É porque tem esse cara aqui bloqueado. Tá com essa região, com esse vórtice de energia bloqueado. E quando a pessoa tá com esse vórtice aqui, com esse chakra bloqueado, a energia sutil tá parada aqui. Sabe o que que acontece? A pessoa se compara. A grama do vizinho sempre é melhor. Ela olha pro outro e acha que ela é inferior. Ela acredita que o seu valor tá nas coisas materiais. Então, ela acredita que ela, tendo mais do material, é onde ela vai ser reconhecida. São pessoas que buscam reconhecimento fora. E não o seu próprio reconhecimento. Ela quer mais do material pra se sentir poderosa. Pra se sentir reconhecida. Demonstra que esse chakra tá bloqueado. Como faz pra desbloquear? Como é que faz, Andresa, pra desbloquear esse chakra? Como é que faz pra equilibrar? Gente, a primeira coisa é acreditar em si. Exatamente. Parar de olhar pra grama do vizinho. Parar de achar que o teu poder, que o teu valor tá fora. O teu valor tá dentro. O teu valor tá em você. O teu valor tá na tua totalidade. na tua unificação com o todo. É aí que tá o teu valor. O teu valor não tá em carro, em casa. Não. Isso tudo é maravilhoso. Mas o teu valor está no teu reconhecimento pessoal. No poder que você tem dentro de você de reconhecer o que você é de maravilhoso. De saber que você é um ser de pura luz, de puro amor. Quando você não se aceita, é porque você tá aqui bloqueado. Tá aqui paradinho. O que que eu faço? Além do... Eu, Andresa, além de me reconhecer, de reconhecer o meu valor, eu gosto de beber muita água. Porque já que ele é o chakra que tá relacionado à água, então nada melhor do que beber muita água. Então eu bebo muita água pra equilibrar aqui a minha energia do plexo solar. E lembrando, confiança, confiar em você, desenvolver a autoconfiança. lembra que sempre que você estiver olhando pro lado, que você estiver se comparando, é porque você já tá bloqueando essa energia aqui. Reconheça o seu próprio valor. Não busque valor nas coisas materiais. Busque o valor em quem você é. E o próximo chakra é o chakra do coração. Então, esse cara aqui opera verdadeiros milagres em nossa vida. Exatamente. Quando você se conecta esse centro de energia junto com esse cara aqui, a intuição, você transforma a sua vida. Daqui a pouquinho a gente chega aqui. Agora nós vamos pro chakra do coração. Então, pessoas que têm dificuldade de perdoar, pessoas que guardam mágoas, pessoas que estão com o coração fechado, elas estão com essa energia equibloqueada. E olha só, eu falo muito aqui no canal sobre lei da atração, física quântica, o quanto que você pode manifestar a tua vida dos sonhos. Mas eu vou dizer uma coisa pra você que me acompanha aqui. Você não manifesta a tua vida se você estiver preso à cabeça. Se você viver só pela cabeça. Você manifesta a sua vida através do sentimento e através desse chakra aqui. Então, quando você está em equilíbrio com todos os chakras, esse chakra aqui, ele começa a funcionar muito melhor. E uma dica, chore mais. Exatamente. Deixe as lágrimas limpar as suas dores. Assista mais filmes românticos. Desenvolva o amor. Eu gosto muito de pequenas batidinhas nesse centro aqui, nesse ossinho externo. Com a afirmação eu sou pra começar a desenvolver o amor. Exatamente. Tem uma outra coisa que eu gosto pra liberar a energia bloqueada aqui. É deixar o coração lamentar. Exatamente. Permitir que o teu coração sinta às vezes ir a fundo no sentimento que te causa dor e lamentar, chorar pra limpar esse bloqueio energético que tem aqui. Pra que você sinta realmente a verdadeira energia do universo, a verdadeira energia de Deus. Porque quando esse cara está bloqueado, você se apega às emoções de raiva, de medo, de vitimização. E quando você trabalha esse centro aqui, você equilibra esse cara através do perdão. através do alto perdão, você libera esse centro energético. E as batidinhas aqui. E sabe o que eu gosto? Como é que eu gosto de trabalhar com o perdão? quando alguém faz quando alguém faz alguma coisa que a minha mente, olha só, vou falar a minha mente, olha e se sente incomodada, magoada, frustrada, enfim, N situações, eu trabalho perdão da seguinte maneira, batendo aqui, eu digo o seguinte, eu te perdoo por você não ser exatamente como eu gostaria que você fosse. Olha só que incrível. Porque o outro é o outro, mas o outro não é como eu gostaria que ele fosse. Então, quem se magoa? Sou eu, porque eu quero que o outro seja aquilo que eu espero dele. E jamais o outro vai ser. só que se eu fico presa a essa energia, bloqueio o meu chakra aqui. Então, eu trabalho o perdão sempre assim, eu perdoo fulano por ele não ser do jeito que eu gostaria que ele fosse. Porque sou eu, é o meu ego. Então, quando eu entendo isso, eu começo a desbloquear esse centro aqui de energia. Depois, nós temos o chakra da garganta. Pessoas que têm dificuldade de se expressar, já vem lá com bloqueio do plexo solar, a pessoa que tem dificuldade de falar, de se expressar, de colocar seus sentimentos, as suas emoções, reprime aqui, ó. E quando ela reprime esse centro aqui, energético, ela sente muita dor de garganta, dor de ouvido, porque tá relacionado aqui. Então, tem que se expressar, tem que arrumar maneiras de expressar aquilo que sente. Como é que você pode fazer? Você pode dançar, que já trabalha lá o chakra sexual, o sacro, olha só que legal. Você pode cantar no chuveiro, também trabalha o chakra do sacro e o chakra da garganta aqui, porque você canta, você se diverte, você tá se permitindo. Então, tá lá no chuveiro, tá cantando. Você pode meditar, focando a energia aqui, sentindo a energia desse chakra. E você pode usar um caderninho pra expressar tudo que você sente. O caderno, eu sempre falo, é o melhor amigo pra tu escrever aquilo que te incomoda, aquilo que tá travado aqui, você coloca lá no papel. É uma forma também de se expressar. Você pode desenhar, pintar, arrume maneiras de se expressar. e você vai ver que você desbloqueia essa energia aqui do centro da garganta. O próximo é a intuição. É o chakra da testa. Esse cara, unido com o coração, manifesta a vida que você quer. É a inteligência. Aqui vem a intuição, vem a ideia. Quando você tá com equilíbrio em todos os chakras, você enxerga, vê, através desse carinha aqui. E como é que você pode desbloquear esse centro aqui? Existe uma meditação que eu aprendi lá, num retiro que eu fiz com Amit Goswani. Ele ensinou pra nós, dentro do retiro, a meditar com uma bolinha. Então, a gente pegava uma bolinha e ficava visualizando a bolinha, então, na frente, ficava com a tensão fixa na bolinha, depois fechava os olhos e enxergava a bolinha. Com isso, a gente tava desenvolvendo a nossa atenção no centro da testa, a intuição. Então, aqui, ó, também uma outra maneira é silenciar, meditar. Meditar, colocar atenção em tudo que você faz, você começa a desbloquear esse centro energético aqui também. Depois, a gente tem aqui o chakra da coroa, né? União com o divino, com o supremo. Mais uma vez, meditação. Meditar. Aqui vem toda a inteligência infinita. Quando você tá em equilíbrio, você recebe toda a informação do vácuo quântico, porque você é um ser de luz espiritual, de pura energia. que quando você tá em equilíbrio, você se conecta ao supremo. A inteligência, a tua centelha divina que tenho falado tanto aqui no canal. Então, ficou aí a dica um pouquinho do que que é cada chakra, a minha experiência com cada chakra e o que que eu faço pra equilibrar esses meus centros energéticos que eu uso muito na meditação. Tanto que eu falo direto aqui no canal, tem meditações guiadas que eu coloco aqui que são meditações que eu uso pra equilibrar aí os meus chakras. E o benefício é? Qual é o benefício de estar em equilíbrio com os chakras? A energia sutil fluindo normalmente pelo teu corpo, você se sente alegre, você se sente confiante, você elimina medo porque você tá aterrado, você manifesta tudo na sua vida muito facilmente porque não tem nada bloqueado, não tem nada travado, então esse é o maior benefício. Você tem saúde, você é saudável, você tem energia, você tem disposição e você se conecta às infinitas possibilidades do universo. Então você começa a manifestar uma vida que você quer, a vida que você deseja. Só que pra alinhar esses chakras, gente, uma coisa que tem que ter, disciplina, não adianta. se você não disciplinar a sua mente a meditar, a fazer os exercícios, não adianta eu faço hoje, não faço amanhã, assistir esse vídeo, mas não vou colocar nada em prática, não resolve nada porque só fica sendo conhecimento. Agora, se você aplicar, vou aplicar o que a Andresa me disse, vou experienciar, depois eu vejo se me serve ou não me serve. Experienciei, uau, tô me sentindo bem. Você disciplina a sua mente pra continuar. E aí você vive os benefícios. Ok? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe teu comentário aí embaixo. Dá um like aí no vídeo e compartilha com teus amigos.